Se não, nós vamos levar o Dete. Pessoal, tudo bom? Ó, esse aqui é um vídeo que a gente tá fazendo aqui da editora. Ó o Moncarelli. Moncarelli, dá um bom dia. Mas não é Moncarelli que eu vou mostrar só hoje não. Toda editora de periferia, como a Celo Povo, ou como de quadrinhos, como a Comic Zone, tem que ter uma criança desenhando. Né, Zayla? E toda periferia tem o que que você falou? Tem um cachorro? E uma amiga. Uma amiga? Não, mas tem um cachorro o que que você falou? Um cachorro e um adulto. Não, um cachorro que cor? Caramelo. Caramelo, né? Qual o nome dessa coisa aí? Odete. Ó a Dana, caiu um pedaço aqui no chão. Odete, você tá fazendo o que aqui na editora, Odete? Toma vergonha, Odete. Toma vergonha, Odete. E a Dana tá ajudando aqui na limpeza. Então, pra vocês verem que é uma editora familiar, né? Eu não tô fazendo você trabalhar, né, Zayla? Não tô. Então, não venham falar que trabalho que é um trabalho exploratório infantil, porque não é. A Zayla tá desenhando, ó. Tá se divertindo. Só a Dana aqui com 12 anos que tá trabalhando mais do que nós. E, Odete, toma vergonha na sua cara. O que que você tá fazendo aqui na editora? Você escreveu algum livro? Escreveu, por acaso? Hã? Só coisa doida. Ó, essa aqui, Odete, vai me dar um apoio moral. E é isso aí, pessoal. Bom final de ano, bom Natal. Odete, bom Natal pra vocês, tá bom? E... Ah, eu falei do demônio. Dá um tchau lá pro demônio. Ó o demônio que tá aqui na parede. Demônio do Mutarelli. O lançamento na Monstra foi um sucesso. Quero agradecer a todos vocês que passaram na Monstra, os inscritos do canal do Thiago, os inscritos do meu canal, os meus amigos, minhas amigas, né, que não são só inscritos mais, que onde vão, dão um abraço na gente. Certo? A todos vocês que participaram lá, a todos vocês que acompanham o meu corre, como escritor, ou como a editora aqui agora, seu povo, a Comic Zone, acompanha o corre do Thiago, do Mutarelli, e fizeram essa coisa maravilhosa que foi encher a loja Monstra. E foi fenomenal. De verdade mesmo, foi fenomenal. Quando eu cheguei, que já tava lotado, eu falei, o que que é isso aí, mano? Tem outro evento? E o Gui falou, não, tudo isso aqui é pra vocês, mano. Aí eu falei, caramba, o livro esgotou muito rápido, os exemplares que a gente levou, pô, foi 80 exemplares, e em menos de uma hora, vendeu tudo. Sorte que o Gui é um cara muito inteligente, que ele levou um monte de coisa do Mutarelli, que também vendeu tudo. Inclusive, Companhia das Letras, dá a minha comissão, viu? Porque nós vendemos o livro pra vocês pra caralho lá. Ou então começa a fazer os trocos que nem nós aí, deixar os bagulho na Monstra, tá ligado? Ou nessas lojas, como a Comic Boom, como a Comic Zone, Comic Zone é foda, Comic Book, né? Comics Book. A Comic Zone é a nossa, cara. Os nomes aparecem. Tá bom? É isso aí. Eu queria desejar pra vocês um Feliz Natal aí, Feliz Ano Novo, passando pra agradecer mais uma vez. E a gente ainda tá terminando de deixar a editora limpa pra tomar café daqui a pouco. Não é não? Dá um salve aí, Diana. Dá um salve aí. Salve. Salve. Até o salve venderam o nosso, né, mano? Pessoal do Jovem Nerd também, pelo amor de Deus, hein? Até salve vocês inventou pra vender do rap, que era uma coisa de graça. Dá um beijo em todo mundo. Dá um beijo. Dá um beijo em todo mundo, Caramelo. Dá um beijo, Odete Caramelo. Tchau.